Bom dia, amados! Como faz falta o nosso convívio, a nossa comunhão, até mesmo as nossas desavenças, nossas pequenas diferenças fazem muita falta. Eu já estava na expectativa do retorno das nossas atividades no domingo de Páscoa, mas como é do conhecimento dos irmãos, o estado de emergência foi alargado e no domingo de Páscoa nós não poderemos sequer sair do nosso conselho. Eu, como moro em Exposente, não posso ir nem a Barcelos. Agora, se Deus quiser, no dia 19 de abril, nós nos reencontraremos. Por enquanto, segue a quarentena. Uma quarentena que eu acho que ninguém aguenta mais, não é? Todos nós nos sentimos um pouco meio presos nos dias de hoje. E ninguém está suportando mais. E olha que não faz nem um mês ainda, hein? Não faz nem um mês. E também, olha que não é nenhuma prisão isso pelo qual nós estamos passando. A gente aqui e ali dá uma saídinha, dá uma escapada. Interessante que eu pensava sobre isso e pensava também em Paulo. Paulo diversas vezes se sentiu preso. Se sentiu não. Paulo se viu preso. Preso mesmo, com correntes e tudo. Sendo que numa dessas vezes ele passou dois anos preso. Dois anos. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós vemos, por exemplo, que em Atos 16, 23, Paulo foi preso em Filipos. Depois nós vemos que em Atos 21, 23, nós vamos encontrar ele novamente preso, desta vez em Jerusalém. Em Atos 23, 23, ele é levado preso para Cesareia. E por fim, em Atos 28, 20, nós vamos encontrar o Paulo preso em Roma e onde ele vai acabar decapitado entre maio e junho do ano 68. Olha, todo mundo sabe que nenhuma prisão é boa nos dias de hoje. Nos tempos de Paulo, então, elas eram horríveis. E numa das vezes em que Paulo esteve preso preso em Éfeso, ele sofreu muito, ele sofreu tanto, ele disse que a prisão era tão dura que é como se ele lutasse contra bestas, ou seja, contra animais. Agora, curiosamente, foi exatamente nesta prisão, dentro de adversidades inimagináveis, que Paulo escreveu a carta aos filipenses, que Paulo escreveu a carta aos filipenses, a carta aos filipenses, foi justamente dentro desta, da pior das prisões pelas quais ele passou. Nós não podemos dizer ao certo quantas vezes e, ou por quanto tempo, Paulo ficou preso. Em 2 Coríntios 11, 23, o próprio Paulo diz que muito mais vezes ficou preso, sem especificar exatamente quantas vezes. Mas, em momento algum, nós vamos encontrar Paulo revoltado. Muito pelo contrário. Paradoxalmente, ele aproveita cada minuto de privação da liberdade para demonstrar o quanto ele era livre. E é de Paulo, de uma das suas cartas, que eu quero tirar algumas lições para que nós possamos meditar na manhã de hoje. Vamos, antes, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos, na manhã de hoje, esta carta fantástica que Paulo escreveu aos testalonicenses, que nós possamos, Senhor Deus, daqui tirar lições para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E que nós tenhamos essa consciência, Senhor, de que Paulo escreveu esta carta, estando numa verdadeira quarentena, no isolamento social, preso, numa das piores prisões pelas quais ele passou. que as palavras de Paulo, de dentro de uma prisão, possa falar ao coração de cada um de nós agora, que estamos apenas recolhidos em nossos lares. Eu te peço, Pai, toca o nosso coração, incomoda-nos. Em nome de Jesus, amém. Amados, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nessa Bíblia que nós usamos na igreja, está na página 1288. 1 Tessalonicenses 5. Desculpa, eu estou com um pigarro aqui, que talvez vai, em alguns momentos, vai aparecer durante o nosso culto, e eu não quero ficar editando, cortando, então me perdoem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós o Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz, santifique em tudo, vos santifique em tudo, e todo o vosso Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amados, Paulo começa esse trecho da sua carta falando no verso 1 de tempos e estações. E depois no verso 2 ele diz que o dia do Senhor virá. Olha, Deus tem trabalhado ao longo dos tempos com a humanidade e como um todo e com o povo de Israel em particular, ele tem trabalhado dentro de um plano. Deus tem um plano e esse plano foi distribuído por fases, por épocas ao longo da história. Os teólogos convencionaram chamar esses tempos, essas fases, de dispensações. As primeiras cinco fases, também conhecidas como período da lei, iniciou em Gênesis e foi até os acontecimentos narrados no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois, começou o período da igreja, o período que nós estamos vivendo atualmente, que também é chamado de o período da graça. E um dia chegará o período do reino e depois o final da história. Mas antes que isto aconteça, virá o dia do Senhor, que é o tempo em que Deus julgará o mundo e castigará as nações. Agora, Deus não deixou uma data preparada para isso. Deus não fixou um dia. Aqui no verso 2, aqui no verso 2, Paulo faz uma comparação interessante. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, virá sem aviso. Eu nunca vi um ladrão marcar dia e ora para assaltar uma casa. Ele chega repentinamente. E assim será o dia do Senhor. Repentino. Mas na carta que Paulo escreveu aos filipenses, Deus usou Paulo para deixar uma dica. Veja no verso 3, no verso 3, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Eu não estou dizendo que o dia do Senhor está chegando numa data. Não estou dizendo isso. Aliás, quem sou eu para dizer isso? Mas fica aqui a dica de Paulo para nos chamar a atenção. Quando disserem a paz e segurança. Interessante. No final do ano passado, os videntes, as cartomantes, eram unânimes em dizer que 2020 seria um ano de paz, um ano de prosperidade, de segurança. doença. Em 2019, houve apenas cinco atentados terroristas no mundo. Dois no Mali, um no Sri Lanka, um na Nova Zelândia e apenas um aqui na Europa. Foi em Utrecht, nos Países Baixos. E mesmo assim, nesse atentado de Utrecht, morreram três pessoas. nos Estados Unidos, o país passava pela fase mais longa de queda no desemprego. Foi o mais longo período de toda a história dos Estados Unidos. Aqui em Portugal, a economia parece que voltava a entrar nos carris, a entrar nos trilhos. E a gente começava a ver construções por todos os lados. Aqui mesmo, em Barcelos, quando chegamos na Rotunda do Galo, tem construção do lado esquerdo, tem construção do lado direito, ou seja, nós entramos em janeiro de 2020 em paz e segurança. Uma paz e uma segurança que não durou nem um mês. Amados, aos nossos olhos, eles não devem estar voltados para as agências de risco, para os índices das bolsas de valores, para as manchetes dos jornais, não. Nossos olhos devem estar voltados para a Bíblia sagrada. E nós devemos nos portar como a Bíblia diz que nós devemos nos portar. Veja, por exemplo, o que diz aí os versos 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Ou seja, o que Paulo está dizendo aí é que o mundo confiando que vivemos tempos de paz e prosperidade se esquece de Deus. E não foi exatamente isso que a Europa fez? Olha, fechem as igrejas, nós não precisamos mais delas. Nós precisamos de casas de espetáculos, nós precisamos de arenas, nós precisamos de estádios melhores, nós precisamos de aeroportos maiores, nós precisamos alojamentos para turistas. Era isso que a Europa pensava. E o que foi feito? O Porto, a cidade do Porto ampliou um grande pavilhão. A Barcelona, Real Madrid, anunciaram projetos bilionários para a reforma dos seus estádios. O governo português diz que não estava nem aí para os pássaros lá do Tejo e que ia avançar na construção de um novo aeroporto no Montijo. A paz e segurança, eles diziam. Pode fechar as igrejas, deixe a economia rodar. Esta era a tônica. Vamos destruir os estádios e vamos construir estádios maiores. vamos despejar os velhinhos do porto e construir alojamentos. Teve até um ministro que disse que as aves do Tejo não são estúpidas. Elas que se mudem. E se um crente dissesse a essa altura cuidado, ele seria reticularizado. Que isso? A paz, a segurança. Mas subitamente, tudo mudou. Em menos de três meses, tudo parou. Não há mais concertos, não há mais futebol, não há mais turistas, não há mais aviões que cheguem nem para movimentar os aeroportos que nós temos. Imagina então, construir novos aeroportos, tudo está parado. Amados, quem é do dia, quem é do dia, enxerga longe, quem é da noite, não, quem é da noite, quem é da noite, só enxerga o que está perto. E nós somos filhos da luz e do dia. Nós não somos filhos da noite e das trevas. No quadro atual e futuro, as pessoas precisarão desesperadamente desesperadamente de apoio. As pessoas precisarão de consolo, as pessoas precisarão de uma esperança, uma esperança que apenas Deus, através do seu filho Cristo Jesus, é capaz de dar. E terão que recorrer, sabe a quem? Às igrejas. É lá que eles encontrarão os filhos da luz para lhes compartilhar toda a esperança. Mas é lamentável que em diversas partes do mundo, principalmente aqui na Europa, as igrejas foram fechando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem feito com que a nossa igreja se mantenha aberta. Agora, mais do que nunca, nós precisamos nos unir para manter aquele trabalho. Nós vamos precisar, as pessoas vão precisar, e nós queremos que a igreja batista que se reúne em Barcelos possa ser essa luz que continua a brilhar. E eu conto com cada um de vocês para que a gente possa manter isso. Por fim, atentemos aqui, atentemos para a sequência de observações que Paulo faz dos versos 16 ao verso 22. Primeiro, ele começa no verso 16 dizendo regozijai-vos sempre. Os tempos são de dificuldades. Olhe para a palavra do Senhor. veja as coisas boas que têm acontecido contigo, com a tua família, mesmo dentro das adversidades. Os livramentos, as proteções, o lar que você tem, a família que você tem, veja tudo isso e regozije-se. depois, no verso 17, ele escreveu orai sem cessar. Acho desnecessário dizer mais nada. Mas eu compartilho com vocês uma coisa. Aqui em casa, nós nunca oramos tanto em família como temos orado nesses dias. E que benção tem sido? E eu sei que muitos de vocês também nunca oraram tanto como nesses dias. Vamos permanecer assim, mesmo depois que passarem essa temporada. No verso 18, o Paulo diz, em tudo dai graças. Olha, deixem as lamentações, os murmúrios, deixem o praguejar contra os governos, deixem tudo isso para quem é da noite, para quem é das trevas. Nós somos do dia, nós somos da luz, vamos dar graças em tudo. O verso 19 diz, não extingais o espírito. Amados, não permita que o pecado venha a apagar a chama que Deus fez brotar no seu coração no dia em que você se converteu. Perder a salvação, você sabe que você não perde, mas se você se afastar de Deus, o pecado vai dominar a sua vida. Não se afaste da igreja, não se afaste dos seus irmãos. se isso acontecer, você vai dar espaço ao inimigo, você vai diminuir a chama que arde dentro de você, você pode até e vai continuar ser salvo, mas será um salvo triste, e não é isso que o Senhor quer para ti. Depois, no verso 20, no verso 20 ele diz, não desprezeis as profecias, estude a palavra de Deus, em casa, na igreja, participe da escola bíblica dominical, quando nós retornarmos nós vamos estudar o livro de salmos, são os livros que nós vamos estudar, é o livro que nós vamos estudar nos próximos meses, e há muitas profecias nos salmos, conheça as profecias e não as despreze. Depois, no verso 21, no verso 21, Paulo vai dizer, examinai tudo, retende o bem. Olha, é muito interessante esta advertência que Paulo faz. Nos dias de hoje, nas redes sociais, nós recebemos um monte de informações. você dá crédito a tudo que você recebe? Olha, me desculpe, mas se você faz isso, você é um toro. Grande parte daquilo que nós recebemos pela internet, grande parte daquilo que nós lemos nos jornais ou vemos na televisão, pode nos ser edificante. E Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter apenas o bem. Depois, na sequência, no verso 22, ele vai dizer, abstente-se, abstente-se-vos de toda a aparência do mal. Amado, o cristão não deve ser do mal. O cristão não deve ter a aparência do mal. Se algo que você faz, se algo que você compartilha tem a aparência do mal, em nome de Jesus, pare, pare. Olha, eu digo para vocês, eu tenho muitos desconhecidos, aliás, muitos conhecidos descrentes. Alguns deles são meus amigos nas redes sociais e eles compartilham muitas vezes algumas coisas engraçadas. Olha, há coisas engraçadas irrelevantes, mas há coisas engraçadas que não agradam a Deus. e se não agrado a Deus e eu passo adiante, eu estou tomando a aparência do mal. E como filhos da luz, nós não devemos ter a aparência do mal. como diz no versículo seguinte, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e corpo e alma sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois Paulo termina esta carta no verso 27, ele termina dizendo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E é o que fizemos agora. Bem, pelo menos em parte o fizemos. e antes de concluir, eu peço que os irmãos atentem para o verso 25. Irmãos, orai por nós. Oremos mutuamente uns pelos outros. E eu quero terminar com as mesmas palavras de Paulo, as mesmas palavras com que ele terminou esta carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E que seja esta também a oração final neste nosso domingo, dia 5 de abril de 2020. Uma vez mais, nós somos obrigados a ficarmos recolhidos em nossas casas, que estas reflexões que foram feitas na manhã de hoje possam estar falando aos nossos corações ao longo do restante da semana. E se Deus quiser, na quarta-feira nós estaremos novamente reunidos para o nosso culto de oração, como eu tenho feito, eu passo os pedidos de oração para vocês, eu passo os agradecimentos, faço uma pequena reflexão e eu gostava de convidá-los mesmo para quarta-feira estarem atentos, que eu quero partilhar com vocês uma mensagem que eu ouvi e que eu achei belíssima e eu quero partilhar essa mensagem com os irmãos, com as irmãs. Na quarta-feira, então, nós nos reencontramos. Algumas pessoas têm entrado em contato conosco perguntando a forma de continuar fazendo as ofertas, da forma de continuar recolhendo os dízimos e eu tenho passado para a Aurora e a Aurora tem passado as referências bancárias para que isso possa ser feito. Então, não nos esqueçamos disso, é importante nós termos condições de cumprir com as nossas responsabilidades ali na igreja e eu estou contando com os irmãos para isso. Não nos esqueçamos o que disse o verso 25 do texto que nós lemos. Irmãos, orai por nós que nós possamos continuar em nosso lar nos protegendo lendo a palavra de Deus tendo um tempo edificante com a família e orando uns pelos outros. Precisamos, amados, mais do que nunca, nos dias de hoje. Deus abençoe um bom início de semana para todos e como Jonatas gosta, Shavua tov leculan. Uma boa semana para todos.